atualizando, mas em outro lado aqui, né, o Ítalo, como a gente tá falando de nova programação, tem aquela visão de sucesso, a gente precisa falar também dos fracassos, porque alguns programas lá da Rede Globo floparam mais assim num nível horroroso, né, num nível que a gente mesmo não aguentava mais assistir. É, a Globo é a poderosa, né, da televisão, a gente sabe que na televisão brasileira se juntar todas as outras, ninguém consegue bater a audiência diária da Globo, mesmo juntando todas as outras, o Ibope ainda é menor que o da Globo sozinha, né, mas mesmo assim a Globo tem os fracassos pra chamar de seu sim, e o ano de 2023 prometeu assim, vir com algumas novidades, mas que na verdade mostraram que a Globo, mesmo sendo quem é, tá com as pernas meio fracas, né, vamos relembrar? Bora começando então com o maior, na minha opinião, fracasso da Globo. Pipoca da Ivete, gente, o programa da Ivete Sangalo ganhou uma nova temporada e flopou de uma forma horrorosa, tá, eles mudaram, refobularam, insistiram ali em uma nova temporada, mas ela, assim como a primeira, seguiu fracassando e perdendo muito feio pro SBT, que no mesmo horário tava exibindo ali o Passa ou Repassa, né, então mais um nome aí que infelizmente flopou muito na Globo foi a Ivete Sangalo com o Pipoca da Ivete. Diferente do The Masked, que dava mais certo, né? O The Masked, que inclusive vai voltar com temporada nova, mas eu diria, Daniel, que é uma maldição que a Globo tem nesse horário de domingo, no começo da tarde, né, ali finalzinho de noite de sexta-feira, são os momentos onde a Globo, finalzinho de noite de domingo também, depois do Fantástico, a Globo tem a tradição já de muito mal nesses horários, né, é realmente um horário muito complicado, eles tentaram dar um programa pra Ivete Sangalo, mas nem a Ivete conseguiu salvar, né, continua apanhando na audiência pro Portioli, mas não é somente esse, né, na tentativa também de oferecer uma novidade aí nas tardes de domingo, antes, né, da Pipoca da Ivete, a Globo apostou na competição culinária, né, no comecinho do ano de 2023, eles levaram ao ar o programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, com a Paola Carocelha, né, eles contrataram ela que era da Band, pra quem deve, todo mundo deve lembrar, que ela fazia o Masterchef, mas deu errado, a atração passou quase despercebida e foi acusada aí de ser uma cópia, né, do duelo de mães seguido pelo SBT e pela Band também, porque ficou assim, o Leandro Hassum, né, e a Paola, meio que tentaram fazer uma dupla de apresentadores. Achei uma liga entre eles, assim, do nada, Leandro Hassum e a Paola. Tentaram, né, tentaram, mas não deu muito certo, não rendeu muito a audiência e o público mal lembra que esse programa foi em 2023, né, parece que foi em 2019, sei lá. Esse mesmo. Flopadíssimo, gente, achei horroroso, assim, não dava aquela vontade de você acompanhar, né, e tinha o programa da Eliana, o quadro do programa da Eliana, que é o Minha Mulher Cozinha Melhor Que a Sua também, que parecia muito com esse quadro, né, e outros programas que pareciam muito com esse da Globo. Então, mais um fracasso aí, apresentado da Globo, dessa vez apresentado pelo Leandro Hassum e pela Paola Carrocella. Não acho que deu uma liga, não acho que tinha aquela cara de programa de domingo, aquele programa que a gente para pra assistir quando tá almoçando, ou quando tá com as pessoas ali, mas a Globo tentou e não deve ter uma nova temporada, né, muito provavelmente não teremos uma nova temporada desse programa, né. Próximo, então, que a gente traz aqui é o... The Voice, eu vou colocar The Voice no geral, mas seria The Voice Kids, tá, gente? The Voice Kids não teve nem uma boa aceitação do público, audiência baixíssima e foi um dos cancelados, né, e também o próprio The Voice, o que mostra que o formato já tá extremamente desgastado e, meu Deus, da mesma forma como os realities de música foram acabando em meados de 2011, 12, a Globo insistiu ali, teve o Superstar, teve o The Voice, várias edições do The Voice, mas assim como a Band tá saturando o Masterchef e não tá se tocando disso, a Globo já saturou o The Voice, The Voice Kids, o The Voice... E cancelou, né. Mais, e cancelou, exatamente. Então, não deve voltar no próximo ano e é um programa muito caro também, né? Sim, sim, é uma marca global, né, muito conhecida. O The Voice teve o cancelamento, né, anunciado em agosto desse ano. A Fátima Bernardes não merecia, de verdade, ter, assim, encerrado esse ciclo do programa. Eu não acho que fez bem pra imagem dela ficar atrelada a esse programa, que já tava muito cansativo, muito gasto, mas era algo que ela queria, e pro entretenimento de uma só vez, né. Ela acabou apresentando aí essas últimas temporadas, não deu certo, o programa sai do ar. Assim, eu acho que já tava fazendo hora extra mesmo, né. Se você for parar pra ver, há alguns anos até a Fazenda tava dando porrada no The Voice. Então, é uma situação bem... que demorou pra Globo tomar uma decisão, mas talvez até porque tava amarrado em contrato, de publicidade e tudo mais, a gente entende, né, mas que é um negócio que tava fazendo hora extra no ar, com certeza tava. É, e a TV brasileira tá cada dia mais esquisita, né, que a gente vai vendo, as coisas vão acontecendo, umas contratações estranhas que a gente não sabe, né, de onde tão vindo, mas a Globo tentou dar uma sobrevida aí pro The Voice e não conseguiu. A gente também já falou a respeito disso muitas e muitas vezes, né. É um formato que cansa, é muito cansativo, não é uma coisa que você consegue assistir uma vez ou outra. É muito cansativo, de verdade. E acabou, como você disse, dando uma manchada na imagem da Fátima Bernardes. Eu concordo com isso também. Acho que ela não precisava ter passado por isso, até porque é uma excelente jornalista, é uma excelente apresentadora e é uma excelente comunicadora também. Agora, ela fala muito sobre o talk show, né, que é uma das novidades que a Globo promete pra ela no próximo ano, mas eu vou falar, pelo menos na minha opinião, eu acho que no período da manhã ela faz muita falta, porque a Patrícia Poeta não tem aquela mesma liga que a gente via a Fátima Bernardes tendo. É claro, é um processo de transição muito longo e demorado. Você sair totalmente do jornalismo, partir pro info-entretenimento que a gente fala, né, até ir para o entretenimento mesmo. Mas o carisma não é uma coisa que você consegue adquirir ao longo do tempo. E a Fátima Bernardes tem um carisma inegável, né. Eu acho que isso faz muita falta na televisão brasileira. Só pra fazer uma observação, o programa dela do GNT, né, o Assim Como A Gente, ele já começou, né, já tá sendo exibido no GNT. Eu falo trazer em TV aberta. Ah, sim, TV aberta realmente ainda não, mas lá no GNT ele já tá sendo exibido, né, o talk show. Eu acho que desde o início a vontade da Fátima era sim apresentar o talk show, porque não sei se você vai lembrar, mas lá em 2010, né, 2011, o encontro era anunciado como talk show e ele tinha uma roupagem muito de talk show, né. Sim, de programa da Oprah. É, parecia muito do programa da Oprah. A pessoa até falava, né, a Oprah é brasileira e tudo mais, só que aquele formato não deu certo. Então eles tiveram que colocar cada vez mais inserções ao vivo, cada vez mais jornalismo e, assim, eu acho que a Fátima aguentou até demais. Passou 10 anos num formato que ela não queria. A gente percebia que tava cada vez ela fugindo, né, do programa. A pessoa falava, ah, a Fátima não vai hoje. Colocou um atestado, né, falava, encontre Fátima Bernardes. É, tinha muito isso. Era encontre Fátima Bernardes. E aí ela acabou saindo e, assim, como você falou, é uma comunicadora muito experiente, uma jornalista que tem história na televisão brasileira e que tem, assim, o cacife de falar não quero mais fazer isso e a Globo tem que aceitar, porque antes ela era queridinha, né, desde a época do Jornal Nacional, já do mercado publicitário e agora, que ela pode fazer propaganda, é mais queridinha ainda, né, do mercado publicitário e a Globo vai fazer o que puder pra manter ela no elenco. Com toda certeza, o mercado publicitário gosta muito dela, as marcas sempre buscam anunciar, são filas e filas ali pra uma associação à imagem de Fátima Bernardes, tá? Próximo programa, então, esse, assim, tá no meu top 1 dos flops. A gente fala do programa No Limite. Gente, ele foi um fracasso em 2021, foi um fracasso em 2022, mas a Globo foi obrigada a produzir a temporada de 2023, né, porque existe um contrato com a Indemol pra que o formato fosse produzido com três edições, então, né, tiveram que fazer uma reformulação ali e entregaram só pra entregar mesmo, mas o No Limite não será renovado pro próximo ano, tá? Essas mudanças que eles fizeram no reality não surgiram, assim, não mudou nada pra nada. O público seguiu bem desinteressado no programa, né, tiveram até aquelas inserções, não sei se você lembra, depois do programa ao vivo com a Ana Clara. E, assim, Ana Clara no estúdio com os eliminados, conversando com o pessoal ali, o que era pra ser na internet. Era de domingo esse programa. Era, era de domingo. Era com os eliminados, era tipo um bate-papo com o eliminado do BBB, só que era com o pessoal do No Limite. E na TV, é. Assim, eles tentaram, né, foi uma tentativa da Globo de colocar no ar esse programa como um, digamos assim, vamos aproveitar a audiência do Big Brother, né, eu lembro que na época o pessoal achava que tinha pay-per-view, né, do No Limite. É, e ele é todo gravado. Ele é todo gravado, exatamente, porque, assim, os caras estavam, sei lá, no meio da floresta, não tinha como fazer pay-per-view no meio da floresta, né. Então, assim, eles tentaram aproveitar o hype do BBB, principalmente o BBB 20, que bombou muito, né, fizeram a temporada só com... É, então, fizeram a temporada só com ex-BBBs, né, depois eles colocaram outras pessoas no meio também, pessoas famosas, né, meio que um camarote ali. A gente até deu a notícia aqui de uma ex-bailarina do Faustão, que ficou com problema de saúde. Carola Camura. Isso, ficou com problema de saúde depois de participar, né, dessa temporada do No Limite, mas não deu certo. A Globo tentou, e tentou muito com esse formato. É verdade. Mas não foi pra frente e ano que vem não estará no ar. Tentaram até colocar... Tinha no próprio G-Show, tipo, a mesa redonda do BBB, né, mas com a galera do No Limite também não deu certo, não funcionou nem um pouquinho. O próprio BBB não deu muito certo nesse último ano, né. Tivemos a vitória da Amanda, que eu acho que... Nossa, planta, 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 planta. Ah, uma passagem horrorosa dentro do programa, não fez absolutamente nada. Eu acho ela sem sal. completamente sem sal, com gente que poderia... Sem sal e sem açúcar. Aquela dança dela no robô também, acho que não rendeu absolutamente nada. Não, assim, foi engraçado nas primeiras duas vezes. Não, não foi. Eu achei, nas primeiras vezes eu achei engraçado. Só que ainda bem, quando você começa a forçar o meme, sabe, aí fica chato. Não é tanto que ela sumiu, né? Não vimos mais. Até o seu amigo fora da casinha tá aparecendo mais do que ela. Não é? Gosto dele fora da casinha, fora da casinha. Eu gosto, é muito bom. Eu acho muito bacana. Vai ter que cantar essa no karaokê, hein. Cantarei em breve. Só de estar alcoolizado. E ter um karaokê livre pra mim. Mas são alguns fracassos, né. Inclusive, um outro fracasso, a novela Fuzuê, né. Porque a Globo colocou aí no ar, né, várias tentativas. Mesmo assim, as novelas da Globo não estão dando certo, tá? É, e é com a Marília. Elas por elas é um exemplo disso. Novela das seis, que deu, tipo assim, dez pontos. Ficou, assim, só um ponto de distância da Record. Então, a Globo já tá acendendo o sinal vermelho. Porque até as novelas estão passando por maus bocados. É verdade. Mas é o que eu vejo o pessoal falando muito nas redes sociais. A Globo parece ser desaprendida de fazer novela pro público assistir. A Globo parece estar muito preocupada em ganhar Emmy Internacional. fazendo novelas que, assim, usam uma linguagem de cinema. Não tô falando que o público não entende a linguagem de cinema. Não é isso. É que, às vezes, você quer assistir uma farofada. Você quer assistir uma novela engraçada. É verdade. Você quer ver um chocolate com pimenta, né. Uma novela da galhofa, né. Não precisa ser aquela linguagem de cinema que a Globo tá tentando implantar em muitas novelas. Eles viram como deu certo, né. Aquela dona do pedaço. Depois de muito tempo, a Globo voltou a dar 40 pontos de audiência com aquela novela. Trouxeram de volta o Valsir Carrasco pra horário das nove. E viram que está surtindo um certo efeito. Porém, eu acho que por ser também ali muito voltado pra área rural, do agronegócio, ficou muito parecido com o Pantanal, né. Que tinha pouquíssimo tempo que tinha acabado. E eles meio que emendaram a história na outra. Tudo bem que teve uma outra novela no meio, que realmente ninguém lembra. Mas, eu acho que por ser muito parecida, não tá rendendo ali os frutos ainda. A da Jade Picon, eu acho que foi uma novela boa. Teve um enredo legal. Eu assisti. Qual que é o nome? Eu assisti. Eu acho que é uma novela muito boa. Independente dela não ser atriz. Não, qual é o nome da novela? Deixa eu terminar. Fala lá no Google. Não, eu tô explicando aqui. Eu sei. Chama Travessia a novela. Mas antes de... Tá bom de memória. Antes de... É a memória, cara. Antes disso, eu acho que assim, independente de qualquer coisa, ela foi uma novela que teve um enredo legal, assim. Eu achei que foi bacana. Só que tinha aquela linguagem de cinema e realmente não é muito o que o brasileiro gosta de ver, ainda mais no horário, né. Mas tá aí, então, os fracassos da Rede Globo nesse ano. E o que que foi? Muitos fracassos. Ainda mais pra Globo, né, a maior emissora e tudo mais. Mas é aquilo, com erros que a gente aprende a acertar também, né. Agora é só a Globo começar a reformular um pouco a programação.